Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames É um prazer enorme tê-lo aqui comigo mais uma vez nesse domingo, né? Já conta pra mim aí nos comentários o que você tá fazendo, velho Comigo, graças a Deus, tá tudo bem E hoje nós voltamos com mais informações de Assassin's Creed Mirage E o novo game que foi anunciado oficialmente nessa semana passada, né? E que na semana que vem aí a gente vai ter o Ubisoft Forward pra conhecer de fato o que eles estão fazendo, né? Galera, é o seguinte, vocês se lembram do Jonathan, né? Que há pouco tempo a gente trouxe aqui, né? Falou sobre ele Inclusive o cara trouxe muitas informações que logo em seguida, né? O jornalista, né? Acho que o mais conceituado do segmento aí O Jason Schreier comentou, corroborando aí com algumas informações e tal, enfim O Jonathan soltou outro vídeo, tá? Contando algumas outras novidades que ele tinha como informações exclusivas E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui Peço por gentileza que você já deixe aquele like Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, né? Se não for inscrito, se inscreva, aquela coisa toda Ative o sininho, se não estiver recebendo notificação Temos links na descrição de grupos Onde eu pessoalmente vou lá e aviso vocês sobre tudo o que tá rolando, beleza? Bora lá! Antes da gente começar, é importantíssimo, né? Te lembrar sempre que tudo que eu vou falar aqui são rumores, tá? Por mais que o Jonathan tenha uma certa bagagem Com muita coisa que ele já tem falado, né? Sobre Assassins É importante a gente levar como rumor até que a Ubisoft, né? Oficialize tudo isso, tá? Segundo ele, vamos começar do jeito que ele começou o vídeo dele, né? Na verdade ele começou o vídeo aí Corrigindo uma informação Que segundo ele, ele disse o correto Mas o tradutor, né? Colocou errado e tal Porque ele é francês No site onde ele colocou a informação e tal Ficou diferente, enfim Inicialmente todo mundo tava falando Que o Jonathan tinha dito Nossa, que bagunça Que nós teríamos várias cidades pra explorar Em Assassin's Creed Mirage Mas ele corrigiu essa informação Dizendo que não Na verdade não é isso Nós só teremos acesso mesmo a Bagdá Porém, dentro de Bagdá Nós teremos quatro regiões pra explorar É isso que ele quis dizer Segundo esse novo vídeo dele e tal E agora tá tudo corrigido Bom, levando em consideração, né? Que a gente vai ter quatro regiões E se realmente o primeiro rumor que ele falou lá Tiver correto, né? Que vai se passar aí na anarquia, né? A anarquia de Samarra, né? Se rolar mesmo isso aí Bom, lembrando que nessa situação que aconteceu naquele lugar Nós tivemos quatro califas que foram assassinados, né? Um após o outro Conforme foi entrando, foi morrendo e tal De maneira drástica E embora, né? A gente saiba na história que foram anos, né? Pra isso acontecer e tal Caras, a Ubisoft pode tomar a liberdade poética aí Pra colocar os quatro Cada um em uma dessas quatro regiões do jogo Pra gente ir lá e assassinar, né? Ou não sei se a Ubisoft vai usar de saltos no tempo Pra que a gente possa enfrentar esses quatro califas E assassiná-los Bom, não sei Só tô viajando aqui, hein? Se fizer sentido pra você Você comenta aí, tá? Quatro regiões Quatro califas Anarquia de Samarra Meio que, né? Liga aí Os arremessos de faca vão voltar Bom, a gente tem isso desde o primeiro jogo, tá? Eu acho que a gente teve isso até o Black Flag Se eu não me engano, né? Que era muito legal você pegar e assassinar os inimigos, né? Furtivamente, à distância Usando, né? As facas Inclusive em Assassin's Creed 2 Eu fazia muito disso Quando vinha aqueles ladrão, né? Pegava as coisas e saia correndo e tal A gente podia correr até eles Eles faziam parkour também Era difícil Então era mais fácil a gente esperar, né? A mira chegar nele E mandar a faca É sempre bem interessante Você poder usar a furtividade à distância, né? Seja arco e flecha Seja dardos, né? Que o... O Eduard usa Seja a própria Hidden Blade A Phantom Blade do Arno E facas também, né? Então se voltar Eu acho que é bem legal É algo que a gente vê, né? Desde os primeiros games E o retorno disso me deixa feliz também Assim como também, segundo Jonathan Tá voltando aí Aqueles esconderijos Em cima das casas Nos telhados, nos tetos, tá ligado? A gente também tinha isso No 1, no 2 No Brotherhood, eu acho que também No Revelation, saca? Quando você ia assassinar Algum alvo de missão E se via cercado de inimigos Aparecia na tela assim Fique anônimo, né? Saia da área E fique anônimo, tal A melhor tática que eu usava Era não ficar por baixo Mas sim subir correndo Pra algum lugar E torcer Pra encontrar Com um daqueles abrigos Pra logo a gente Pular pra dentro dele E nisso dava tempo Até a gente pular Até os... Não, na verdade Até os caras subirem, né? Também porque Nos primeiros games Os inimigos escalavam Também Subiam, tal Dava tempo de esconder Era torcer pra encontrar um lugar Entrar dentro Antes que eles tivessem subido Vai voltar Segundo o Jonathan Outra informação que ele passou Que eu achei bem legal E realmente vai ser inédito Na franquia Se realmente, né? For uma verdade isso aí É que Nós teremos Durante o parkour Bom, deixa eu falar do parkour primeiro, né? No parkour Segundo ele Nós teremos um parkour aprimorado, tá? Bem melhor Desenvolvido Não sei, cara Se vai chegar a nível de Unity Eu acho que um parkour Igual o Unity A gente nunca mais vai ter na franquia Mas se vier Nossa, mano Vai ser um alívio Eu vou ficar muito feliz E toda a comunidade também Que gostava daquele game E quem gosta de parkour Na verdade Sabe que Unity Tem o melhor parkour De Assassin's Creed até agora Então se voltar Vai ser muito bom Mas enfim Ele falou que o parkour Vai ser melhor desenvolvido E que o personagem Ele vai interagir Com diversas situações diferentes No parkour Com coisas que vão estar Espalhadas no mapa Na parede e tal Uma das situações Que vai voltar É aqueles lustres Candelabros Sei lá Lembra quando a gente Tava correndo assim No parkour E encontrava aqueles candelabros Que pendurava a gente assim E já Jogava a gente Pra outro lado da parede Então Vai voltar Segundo Esses rumores Do Jonathan E isso é muito bom, cara Porque não para o parkour Eu me lembro Que muitas das vezes A gente tava correndo Chegando E não tinha mais pra onde ir Mas tinha Um daqueles lustres Onde a gente podia Seguramente pular nele Que o personagem agarrava E virava Pro outro lado Legal Agora o que eu ia falar O que é inédito No parkour A gente vai ter Tipo um Como é que eu vou usar A palavra Uma estaca Um sei lá Um monte desses bagulhos Um pau Fincado na terra Durante o parkour Pra que a gente Possa continuar Correndo Pular nele E no que pular nele Ele vai cair Pra frente Nos dando apoio Pra poder chegar Pro outro lugar Imagina aqui Caraca Eu sou horrível Com palavras Você vem correndo Aqui Aí aqui Acaba o lugar Você pula Você agarra Nesse negócio Esse negócio cai E você continua Seu parkour Tá ligado Isso vai ser Totalmente novo Se for realmente Verdade Eu fico muito feliz Outra informação Que ele passou É que esse game O Assassin's Creed Mirage Vai ter tantos NPCs Quanto Unity E eu falei Uau Como Cara velho Unity Quem já jogou Tá ligado mano Que é o Assassin's Com mais NPCs Que existe No universo mundo Saca Tanto que isso Foi um grande problema Na época Hoje a gente sabe Que temos Motor Tanto motor gráfico Como motor Nos consoles Nos computadores Enfim Pra poder rodar Aquilo tranquilamente Só que o meu medo É que a Ubisoft Sabendo disso Coloque ainda mais NPC do que é possível Mas não sei Eu acho que eles Não vão Se arriscar A ter outro show De horrores Como foi O Unity No seu lançamento Mas Faz sentido Sim Bagdá Um lugar Cheio de mercadores Lotado de NPCs Isso é muito Legal Muito legal E eu torço Pra que Esses personagens Esses NPCs Não sejam NPCs burros Tá ligado Que sejam NPCs Que interajam De certa forma Com você Mas os NPCs De Horizon Forbidden West Quando você chega Num povoado Eles conversam Eles interagem Entre si De noite Eles não trabalham É muito legal Conforme vai avançando Na história Eles vão conversando Sobre isso E Ubisoft Não sei Mas Deixa eu sonhar Seria incrível Mas enfim Segundo ele Vai ter muitos NPCs A nível de Unity E que faz sentido Pra mim Nesse tipo De ambientação Vou ficar muito feliz Se realmente Forem NPCs legais Que funcionem E que não Buguem Durante A gameplay Do personagem Principal Passando Interagindo Sobre eles Torço Pra que seja Bom Galera Ele tem Muitas informações Privilegiadas Aparentemente E como falei Tem uma certa bagagem Inicialmente Desde que Ele começou A falar Isso aí Porque o cara É francês A Ubisoft Montreal Mano É uma empresa Francesa Tá lá Não é impossível Acreditar Que esse cara Tem contato Com algum amigo Pessoal Sei lá Que tá lá dentro Trabalhando jogo Porque ele traz Informações Que incrível Que pareça Bate Uma ou outra Talvez Não é Mas bate Na maioria Das vezes Então sei lá Eu acredito Eu acredito Que possa ser Verdade Isso aí Tô torcendo Pra que seja Porque eu tenho Comentado com vocês Em live Em vídeos Cara A Ubisoft Ela tá com uma responsabilidade Muito grande Com esse game Tá chegando agora Todo mundo Tá falando bem Todo mundo Tá esperando Todo mundo Tá esperando Que realmente Eles entreguem Algo bom Agora Agora né A única coisa Que me deixa Um pouco chateado É que talvez Ele ainda Utilize aí A engine Do Valhalla Que putz Eu não aguento Mais aquilo Mano A cara dos bonecos Tudo robotizado Aquilo lá Me dói o coração Eu torço Pra que Seja Algo melhorado Do que aquilo Mano Porque meu Olha essa imagem Que vocês estão vendo Olha o cabelo Do personagem Mano Velho Fora isso As expressões Conforme os bonecos Mano É horrível Horrível Assassin's Creed Unity Onde eu tava Conversando mesmo Com um amigo Que Assassin's Creed Unity Pra vocês terem Uma ideia Joga ele no PC Mano Na hora que aparecem As cutscenes Mano Parece algo Mais atual Que os jogos Atuais É absurdo Eu não entendo O que aconteceu Com a Ubisoft Nesse sentido Tá ligado Tá muito ruim Graficamente falando Os modelos Dos personagens Torço Do fundo Do meu coração Que um dos motivos Pra eles terem adiado O game É dar essa lapidada Bonita Até o lançamento Que acredito Que seja aí Após março Do ano que vem Mas Todavia A gente vai estar Acompanhando O Ubisoft Forward No próximo dia 10 Deixa eu ver Que dia que vai cair Dia 10 Mano Hoje é dia 4 Dia 10 Mano No próximo sábado No próximo sábado A gente vai estar aqui Torcendo pra ver Alguma coisa Que realmente Nos alegre Nesse game Pessoal Obrigado por tudo Por acompanhar Mais um bate-papo Tamo junto Qualquer coisa Coloquem nos comentários A dúvida de vocês Eu vou tentar Estar respondendo Todo mundo Obrigado pelo carinho Pela audiência Pelo prestígio Sempre Tamo junto Até a próxima Beijão no coração Valeu Você acabou de assistir Um vídeo no canal Gamer Liu Games Muito obrigado Por ver até aqui E já deixo pra você Duas sugestões De vídeos incríveis Tenho certeza Que você vai gostar Depois comenta comigo E aí E aí E aí Obrigado.